Reunir os boiadeiros do sertão do meu Brasil Pra fazer uma homenagem muito simples e mais gentil Construíram uma capela, amor puro e verdadeiro Colocaram a imagem do herói João Boiadeiro O que resta de sua luta para nós muito importante Um laço de doze braça e seu famoso berrante Se achar na capelinha para uma recordação De quem foi o rei do laço, boiadeiro do sertão Sua noiva ainda chora quando vê uma boiada Quando houve um berrante repicando pela estrada Lá na sua capelinha existe um grande letreiro O seu nome João Ferreira Conhecido João Boiadeiro Todo mundo ainda comenta O boiadeiro colosso que foi ele o rei da letra No sertão de Mato Grosso Não deixou uma grande herança Mas deixou a sua glória Seu talento e sua luta Ficou em nossa memória O seu talento e sua glória O seu talento e sua glória Está na capelinha Aprecimente